Você viu aqui no Balanço Geral um vídeo de uma estudante de pedagogia que colou o grau no Hospital Santo Antônio na última semana. Vânia Gonçalves Vilrich, de 48 anos, que lutava contra o câncer, morreu neste final de semana. Vânia tinha a formatura marcada para o dia 6 de outubro, mas no dia 26 de setembro, a família e amigos e a instituição onde ela estudava foram até a área de oncologia do hospital para entregar o diploma à aluna. Ela lutava contra o câncer há um ano e meio. O seu importamento ocorreu ontem à tarde no cemitério São José, aqui em Blumenau.